Depois dessa introdução aí toda, vamos assistir aqui, dar uma assistida no vídeo do Digo, tá ligado? No Puts Cartoonizando, né? Vamos assistir essa maravilha aí, né? O famoso baba-ovo de Gringos. Ui, que maravilha! Ui, vamos assistir alguém que baba-ovo de Gringos. Mas os americanos são uma maravilha, o BR é tudo lixo, é tudo porcaria, não é mesmo? Já fiz essa ironia em outros vídeos. Mas esse aqui vai ter muita imitadas e ironias, tá bom? É, pique-te-oroche, tá? Então já pega aí a sua pipoca, quer dizer, pipoca, e vamos assistir esse vídeo. Gostaram de bonezinho? Tô estiloso? Fala aqui pro pai, Carla. É isso aí, é o puro estilo, puro drip. Agora vamos reagir aí. Oh my God, pior que eu nem tô falando nada, mas eu tô sendo hipócrita mesmo, Dani. Tô sendo hipócrita mesmo, Dani. Ele ainda confessa, tá ligado? Eu tô sendo arrogante mesmo, sou hipócrita mesmo. Foda-se! É isso aí, foda-se. Os outros youtubers vão... Foda-se! Você vai deixar alguém mal. Mas eu sou cartunizando. Eu não vou ficar mal, né? Sei lá. Eu sou o crítico daqui. E vocês... Danam-se. Danam-se. O vídeo do Digo já começa, assim, uma maravilha. Onde é que se eu tiver com o olho meio fechando, não é porque eu tô com sono, tá rapaz? Opa, eu falei. Eu acompanho o Médio faz anos. Tipo, muito, muito tempo mesmo. Época onde seu personagem era super simples, preto e branco. Pra você ter noção, eu nem mesmo tinha um canal. E ainda assim já acompanhava o cara. Eu já até imagino o Digo. Já até me sinto no lugar dele, tá ligado? Até me coloco no lugar dele. Antes ele assistia o maluco. Tipo, o maluco era super de boa e pá. Agora o maluco muda do nada, tá ligado? Tipo, vem com esses bagulho aí. Todo jeito, todo estranho, tá ligado? Fala um monte de merda. Um monte de bosta. Deve ser muito decepcionante. Eu vi as mudanças acontecendo. Ele melhorando cada vez mais seu conteúdo. Se aprofundando os temas. Se tornando referência em vídeos de iceberg. O canal dele de quatro anos atrás é totalmente diferente do que é hoje. Faz dois anos em que ele postou seu primeiro vídeo desse estilo. É foda, né, cara? Tipo, assim... O cara evoluiu durante o tempo. Conseguiu aí seus... Quase 900 mil inscritos. Quase um milhão. Porque um milhão é uma meta do caramba. Vamos ser sinceros. Um milhão é uma meta muito difícil. Quase ninguém consegue. E ver o cara, tipo, pegando... E, como eu posso dizer... Desperdiçando isso tudo. Por uma bosta, uma cagada que ele fez. Porque, às vezes, qualquer cagada que a gente faz Pode acabar com a nossa carreira. Tanto no YouTube, quanto na TV. Sei lá. Qualquer merda que a pessoa fizer A pessoa vai sofrer as suas consequências, tá ligado? É basicamente isso, né? Qualquer coisinha que pode fazer Você não grava ou não Pode acabar com a carreira. Lá pra cá, a qualidade aumentou muito. E eu gosto disso. Eu sempre admirei o trabalho do cara E quem ele parecia ser nos vídeos. Eu falo que da mesma forma que produzo conteúdo pra internet Eu consumo muita coisa Acompanho muita gente O Diego deve estar assim Tipo, ele meio que gravando esse vídeo Depois de ver todas as bostas que o cartunizando falou Ele deve estar assim Hum... Queria tanto voltar no tempo, sabe? É, porque o cartunizando não falou essas bostas É, porque o canal dele era melhor É, queria tanto voltar nessa época Agora tá aí, ó Esse cabaço aí, essa porcaria aí Audiovisual É complicado, viu, gente? Gente, meu passatempo é assistir o YouTube R E esse cara era um deles O que essa semana aconteceu tipo um cancelamento Não acho que seja a melhor forma de se definir Tá mais pra decepção Aconteceu uma decepção Ah, decepção Eu também diria, tipo Ele tá sofrendo as consequências Dos próprios atos dele, né, rapaziada? Dos próprios atos Quando o boneco fica fazendo muita sombra aqui, velho Já sou moreninho Vou ficar mais escuro ainda, velho Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vou ficar tão escuro, né? Que tá a lamparinazinha que eu costumo gravar Que o vídeo daqui a pouco vai tá assim, ó Eu viajo, né, cara? Meu Deus Eu gosto muito desse ângulo aqui Por isso que eu gravo Por que eu fiz isso, cara? Eu sou retardado São porque Quem eu esperava acompanhar Que eu assistia há anos E sempre pareceu ser uma boa pessoa Pois os vídeos eram roteirizados bonitinho Tendo exatamente tudo que ele deveria dizer Se mostrou completamente arrogante Prepotente, chato E um juiz de conteúdo No nível de Tá em português É conteúdo brasileiro Não presta Ah, eu sou o Cartunizando Deixa eu analisar esse conteúdo aqui Deixa eu pegar meu fonezinho gamer Pera aí, rapaziadinha Eu tô aqui, mas Eu não mostro o rosto Mas é só o meu bonequinho Mas deixa eu pegar meu fonezinho aqui Deixa eu analisar esse conteúdo aqui No meu computadorzinho É conteúdo BR? É um lixo? Conteúdo BR É um lixo É assim que o Cartunizando deve ficar Ele pisa nos canais BR Mas os gringos Que maravilha Gringos Que canal incrível Ele beijando um computador Ai, canal gringo Ai, gringo Deixa eu beijar seu pezinho Deixa eu beijar gringuinho Ah, mano Só rindo mesmo De um cara desse, cara Na moralzinha Só rindo Ai, os cara Vem e comentam no meu canal Meu Deus Você tá querendo hype Em cima disso daí Meu Deus Sei lá o que Olha isso aqui, irmão Isso aqui é uma obra de arte É um entretenimento pra gente Ver o Cartunizando Falando essas bostas Aqui é um entretenimento, meu irmão Incrível Eu amo isso De coração É um puta de entretenimento Fico rindo Trago alegria aqui pra vocês Com as minhas ironinhas Olha que maravilha Cês gostam Eu sei Alguns gostam aí Os que não gostam, meu amigo Ó, a porta tá logo ali, ó Vai embora do canal Por que você tá aqui? Se você não quer Viver Agora está em tamanho A MC Aqui é hype Pra quem fica falando aqui A MC só faz por hype Olha aqui O vídeo do Toguro Pegou só 20 Poucas visualizações Se eu fizesse só pelo hype Eu já teria removido esse vídeo Mas não Eu deixei E outro vídeo aqui também O silêncio do Metaforano O vídeo tá com 112 views Mas não foi lá Aquelas coisas Como o canal Tá acostumando pegar Mas o vídeo Tá aí no ar Então tipo, mano Meu canal é de opinião É de react Então é o meu conteúdo Que eu tenho que fazer Meu amigo Eu sou youtuber Eu sou youtuber de react Isso aqui é o que? Eu não tenho que gravar as coisas Pro hype? Não, eu tenho que gravar o que? Você acha que o Diego Não grava pro hype? O Golart não grava? Mano, os caras precisam pagar Conta, meu irmão E outra coisa Isso aqui é o meu sonho Tá ligado? Meu canal é disso Então se tem um assunto Que tá em alta Eu tenho que comentar Ai, mas você faz o assunto Atrasado Que sei lá Ok, amigo É só eu que edito Esses vídeos aqui todo Dá muito trabalho Esse vídeo aqui Tem 20 e poucos minutos Por isso que sai Às vezes um vídeo Assim muito atrasado Se você não quer assistir Tudo bem Se o assunto pra você Já tá coisa É só você não entrar no vídeo Aí você pegar E entrar no meu vídeo E comentar esse tipo de coisa Eu me desanimo Se você quer vir aqui Pra deixar sua opinião Sobre o assunto Deixa Mas se você vem aqui Pra comentar merda, amigo Eu prefiro que você nem comente Não comenta nada Fica quieto Se essa opinião é sua Se o assunto já tá coisa Não vem aqui Não entra no vídeo Ninguém é obrigado a estar aqui Tá aqui que... Tem que crescer também Eu tenho sonhos, meu irmão Não gostou? Se retira A porta do canal Tá logo ali Tira aí no botão de inscrição Eu não tô te obrigando Você a estar aqui no vídeo Eu, hein Pelo amor de Deus Eu tô meio full pistola Gritando com vocês Mas não é isso não, tá, galera Eu só tô mostrando A minha indignação Nesses comentários Não muito legais Que eu ando recebendo Tá ligado? Espero que... Não é nada legal Receber esse tipo de coisa Tá ligado? Mas tem muitos comentários aí Que tá me ajudando também Tão comentando sobre o vídeo Tão sendo positivos Vai, seus vídeos é muito bom E quem não ficou satisfeito Paga um editor pra mim Pra eu fazer os assuntos mais rápido Tá bom? Então é isso Que eu quis desabafar aqui Com vocês Cada cara aí Que vem comentar nos vídeos Ficou assim, pô Puto Puto Meu nome é Shlatt E há alguns dias Eu tutei É assim que se faz Viu? Cortes, cortes aqui Ali É assim que se faz Oi, aqui eu sou eu Cartunizando Bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal O vídeo de hoje Ou a live Tanto faz A gente vai reagir A canais gringos Sim, porque eu amo Canais gringos E conteúdos BR é lixo Na live No vídeo de hoje A gente vai ensinar A vocês Conteúdos BRs Foda-se Se você se esforça Com o canal ou não Então é isso Olha como é que o cara Corta o vídeo Olha como é que o cara edita Olha como é que o cara reage A gente tem que fazer igual a eles A gente tem que editar igual a eles Entendeu? É isso que vocês tem que fazer Entendeu? O conteúdo de vocês tá errado Mano Cada canal tem sua essência Cada canal tem seu modo de editar Os conteúdos BR já não fazem isso Os caras já não reagem aos vídeos Gustavo Lázaro lá Vive falando sobre o vídeo Sei lá o que É só um exemplo Os caras já não fazem Não dá a opinião dele nos vídeos Cara Tu é maluco? Tu tem o que na cabeça? Ah não Esqueci que ele é baba-ovo de gringo Ah é baba-ovinho de gringo Pega as bolas assim do gringo E lambe né Baba-ovo de gringo Baba-ovo de gringo Off de gringo Motherfuckus Motherfuckus Cartunizando Is very bosta Cartunizando Desculpa Eu tô mostrando minha indignação aqui Então é isso cara Eu concordo que tem canal aí BR Que fica tipo Uma coisa eu concordo com ele Que fica tipo olhando assim E não fala nada sobre o vídeo Isso eu acho uma bosta Mas tem muito canal aí Bom Se mata de editar e reage E vem esse bosta aí E fica falando merda Mas é Eu não vou me irritar É exatamente o que o Casemiro Orochi Lube Mais uma galera faz por aí A diferença é que eles não falam inglês Logo logo vocês vão entender Então Não foi o que eu acabei de falar rapaziadinha Foi o que eu falei A diferença é que não falam inglês Eles fazem tipo A mesma coisa Reagem Fala sobre o vídeo Não fica só reagindo Olha minha expressão facial Vai ficar calado no vídeo Pô Aí esse cara Ah não Grigo é melhor aqui Aprenda seus BR lixo Vá merda Não tá Não quero chamar um cara desse de amigo não Eu me recuso a chamar um cara desse de amigo Esse cartunizando não é meu amigo E nunca vai ser E não quero Ele vai falar que meu canal também é uma bosta Que eu me mato de editar Mais de 20 minutos de vídeo Vai falar que meu canal é um lixo também Isso Mano é tipo uma versão inferior Tá ligado Do YouTube americano É isso que vocês tem que lidar todo dia É isso que vocês tem que lidar todo dia Sério Vocês tem que ver esse monte de merda Fiz uma casa de blocos raros Excuse me Você fez o que? Excuse me Excuse me Você fez o que? O que você fez? Excuse me Excuse me Mano Eu fico puto Porque eu não sei como é que vem cara no meu canal Vem no canal dos outros E ainda fica defendendo esse bosta Fica passando pano pra esse bosta Mano esse cara é um bosta É um bosta Escuta o que eu tô falando velho Para de passar pano pra esse cara Olha o que o cara falou mano Tem gente que não se mata pra editar Pra trazer um pão pra casa Pra trazer alimento Tem gente que Tem sonhos E o cara vem Não assiste nem o conteúdo dos outros E fala que é uma bosta Que é um monte de bosta Que é um monte de lixo Sem mesmo ter reagido Mano Vê os seus Você vê esses conceitos aí irmão Vê o teu bagulho que tu tá falando na internet cara Pelo amor de Deus Não vem comentar merda não Vem passar pano pra um bosta desse Você fez o que? Meu Deus amigo Fala português Tá parecendo aqueles adolescentes Tentando se amostrar Mas você tem meia idade maluco Sim Eu sei que o conteúdo brasileiro é mais simples Mas não vai ser na abadunha alta Que você vai encontrar o que preste E tu sabe disso Tu é criador de conteúdo também Cara tipo assim Eu não sei se o conteúdo BR é mais simples Ou gringo Bah 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 Porque eu conheço muitos canais também Que fazem edições tipo pesada Tá ligado Se é um direct ou não Paga de tobão Se esforça Aí vem um cara desse Ai um lixo O gringo é melhor Eu vou beijar seu pé Porra mano é foda Tá ligado É foda tio É foda Aí dá um ódio Esse cara do nada inglês Do nada na live Fala português Ah não Nem português ele deve saber falar direito Que ainda mais esse inglês de bosta aí dele Pior ainda Ou você acha que o único canal que presta no Youtube Brasil é o teu Mas é claro É o rei cartunizando Alguém dá uma coroa pra esse jovem aí É o rei do Youtube Meu Deus do céu É o rei cartunizando E todo mundo deve se curvar perante ao rei cartunizando O teu O chat o tempo todo Dizendo o nome de canais interessantes E você entrava Passava pelos vídeos Fazia pouco caso Dizia ser ruim Tu fez isso várias vezes Ou algo estranho acontecendo no meu canal Aham E é Eu não gosto desse tipo de vídeo mano Não gosta véi O cara é um Deus Ele nem entra no vídeo E já sabe exatamente Que tipo de conteúdo que é E que ele não gosta Meu Deus O cartun O que é Cartun Cat Mano O cartunizando Ele é visionário Ele é Ele prevê o futuro Ele olha o canal Ele Ele Acho que ele usa Ou ele usa telepatia Igual o professor Xavier O canal é uma bosta rapaziada Desculpa Eu vim aqui pela minha telepatia E é uma merda Mano Logo o canal do Todd O canal do Todd O canal do Todd tem uma edição foda Uma edição top Esse cara tá falando que é ruim Que não Tá Você não gostar do canal do Todd Tudo bem Muita gente não gosta do Felipe Neto As pessoas estão apaixonadas no Felipe Neto Isso depende Cada um tem seu gosto Mas você Nem entrar no canal do cara Nem assistir Já falar que é uma merda Que é uma bosta Ou que você não gosta Assiste primeiro Aí depois você pode falar que você não gosta Mas pô Assiste primeiro Agora uma pequena pausa Para hidratação Se hidrate rapaziada Eu tinha que pegar uma aguinha Desculpa Tá gente Desculpa Se eu tava um pouco ausente aqui Tá Se eu não tava muito online Online Aqui no canal Já se hidratou hoje Se não Vai se hidratar A porta da sua Do seu quarto Está ali Finge que é o seu quarto Levanta-se Essa bunda E vai beber água Estou ordenando Vá Eu não quero inscrito meu aqui Desidratado Eu quero beber no água Então vá Pelo amor de Deus Excuse me Excuse me Water 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 Beber Eu não sei o que é Beber em inglês Desculpa Beber água Pô Canal P.U.I. Esse é um canal de verdade What the fuck Ah é outro daqueles É outro daqueles canais Outro daqueles canais Por que? Qual é? O vídeo dos caras é mó bom E tu só de entrar no canal Sem ver nenhum Já sabe que não vale a pena É só mais um daqueles Daqueles Sabe? Daqueles canais BR Que é tudo um monte de lixo Entendeu? É mais um daqueles Outro canal Já sei Ah é daqueles É daqueles Fazer o que né? Esse cara é uma piada Não é possível Não é possível Aí vem nego aqui no meu canal Defender um cara desse Aqui pra você Aqui ó Nem um dedo do meio Mereceu o dedo do meio Mas eu não quero ser desmonetizado Por culpa sua não Pô Tem coisa em inglês Olha só Let's go O cara genuinamente Fica feliz E vê um conteúdo gringo Porque em compensação Quando vê algo BR Inventa qualquer Claro Claro Porque ele é baba ovo dos gringos Ele pega os ovos Assim dos gringos Olha Hum Baba ovo Hum Que gostinho De ovos de gringo Olha que maravilha Hum Hum Chupar um saco de gringo Daqui a pouco Ele tá chupando Perra de gringo Tá vendo? Não duvido nada Esse cara Tudo de gringo Ele gosta Tudo 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 Falei igual gringo agora Tô quase virando gringo Aprendendo com esse cartunizando aí Com esse inglês maravilhoso aí Meu filho Que inglês Que puta de um inglês Problema Esse filme é muito melhor Do que você lembra É sério? Obrigado Você gritando não foi o suficiente Você tem que colocar O é sério no final Calma maluco Para de problematizar as paradas Quem nunca né Quem nunca botou um título Em caps look Que parece que tá gritando Aí se fosse um vídeo gringo De um gringo gritando No vídeo Sei lá o que Ele ia ficar Maravilha Que incrível 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 Desculpa Eu não sei pronunciar É incrível né Sei lá Que incrível Não é como se tu não fizesse Algo parecido né Desenhos que mataram Três horas e meia de icebergs O mundo de desenhos Banidos Não vem nem falar Que isso é conteúdo antigo Porque esses são vídeos Enviados no mês passado O que sim Tu também fazia exatamente O que tu reclamou antigamente Mas ficou no passado É porque o cartunizando Ele pode sabe Ele pode botar no título Gritando Ou pode gritar no vídeo Sei lá o que Esse cara é um rei Na moral Bota uma coroa aí O Márcio da edição Bota uma coroa na cabeça dele aí Agora Obrigado Márcio da edição Por ter colocado uma coroa Na cabeça dele Ele sim é um rei O canal O único canal BR Melhor de todos O único que pode Fazer de tudo O único que pode fazer react Pode sei lá o que Ele é o rei Ele é o rei Esse povo que grita Na Thumbnail Shut up Esse canal que você tava dizendo What? Mano Esse povo que grita Dá raiva É difícil eu querer ver algum vídeo Quando ele tá gritando comigo Que justificativa hein Eu não gosto do YouTube BR Ok Aí eu só tô vendo O YouTube que vocês estão me recomendando Pra ver se eu mudo de opinião Mas até agora Eu só encontrei Versão pior De YouTuber que tem lá fora Eu só encontrei canal Que fica gritando Com você Tipo Ah Vê se mandava opinião dele Mano Tu pode mandar o tipo O canal Sei lá Você sabia Que ele ia falar Nossa que bosta E o você sabia Não tem como falar Que é uma bosta Mano Os cara Edita vídeo Pô O vídeo é incrível É pesquisa pra caramba E Mano Não tem como falar Que o canal deles é ruim não Eu queria ver Se o cartunizando Ia falar que o canal deles é ruim É uma bosta Sei lá Aí eu queria ver Mano Qualquer canal Que tu mandar pra esse cara Ele vai falar que é ruim Qualquer um Pode ter Não sei quantos inscritos Mais uma vez Não entro no vídeo Pra assistir O que fica difícil Como é que tu vai saber Se o canal é bom ou não Sem nem ao menos assistir um vídeo O trabalho do Void é impecável A estrutura que ele cria A narrativa É um trabalho muito bem feito Assim como o próprio Matt Faz no canal dele Mas o maluco não dá o braço A torcer Ele não abre oportunidade Pra ver nenhum conteúdo Que não seja gringo Eu já vi Particularmente O canal desse Void Append Sou inscrito até Mano Muito bom o canal dele Mano Ele tem uma edição Por mais que é de Minecraft Mano É uma edição top Conteúdo top De Minecraft Aí vem essa bosta E fala que o canal dele É uma merda Esse merda do Cartunizão Ah mano Tem muito o que falar Desse cara não Esse cara é um merda Na moral Desculpa Não vem passar pano Mais aqui no meu canal No canal do Zona Não passa pano Pra esse cara não Pô Aí você pensa Ai tadinho do Cartunizão Tá mal Sei lá o que E os outros que ele falou Desse canal Não fica mal não Os canais que ele falaram É só ele que fica mal Só ele que fica mal Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para de passar pano Pra esse cara Porra Porra E quando encontra É um Esse canal é bom Mas é igualzinho Aquele youtuber gringo Que eu acompanho Muito bom cara Já vi que esse canal É muito bom cara 10 barra 10 Meio parecido com Nake Jake O cara simplesmente Não consegue elogiar Por elogiar Que diabos Ele não consegue elogiar Sem meter os gringos No meio Ele não consegue É Né Sem misturar com gringo Mano Esse cara é um verdadeiro Baba ovo de gringo Cara Esse cara Mano Certeza que o cartunizando Não é gringo não Eu não sei Às vezes Acho que a alma dele É gringa E pum Nasceu no corpo De um brasileiro O cara não sabe Coisar as coisas Sem mencionar gringo Tudo tem que ter gringo Ó esse canais Aqui é bom Mas é igual aquele gringo E outra coisa Que o canal gringo todo Ele memoriza tudo o nome Tá ligado Ele memoriza o nome Tudo certinho Porque mano O canal gringo É difícil de memorizar Tá ligado É inglês Quem é BR assim Não sabe inglês Não sabe nem escrever em inglês Né Fica difícil Então o cara memoriza Até o nome do canal Incrível Incrível Como o cara É muito baba Que diabos é gaveta Mano Eu nunca Eu não sei Quem é gaveta Ô esse cara Eu já vi Os vídeos dele Um mó tempão atrás Ah não tem como você ver O mais antigo Que maldade Eu vi os vídeos dele Lá em 2015 Eu acho Ele entrou no canal Do gaveta Falou que assistia Antigamente Viu um vídeo De seis anos atrás E depois mandou essa Mano diz um canal melhor Ok Eu vou ser mente aberta Ok O youtube BR Pra mim é uma porcaria Porra que mente aberta Nossa Ninguém sabia dessa informação Né Ninguém sabia disso Só ficou sabendo agora Que o cartulizando Falou que odeia negócio BR Só agora que a gente sabe Que ele odeia Eu não sabia disso antes não Viu Depois dele falar Trezentas mil vezes Mas eu só fiquei Tendo noção agora mesmo Olha o cara Tipo Gaveta Seis anos atrás Hoje em dia O conteúdo Ele deve ter evoluído Muito gaveta Seis anos atrás Tá ligado Hoje em dia O canal dele Tá muito bom Tá ligado Muito bom Não é muito Estilo Muito no meu canal De assistir Mas O canal dele Ó De assistir um vídeo lá Muito top Aí vem o cara desse Falar É igual É igual os outros BR Tudo bosta Vai tomar Desculpa Vai tomar na bunda Cartunizando Julga um trabalho De seis anos atrás E manda um Me diz um canal melhor Nossa Que comentário legal De se fazer Nem viu os vídeos atuais Nem olhou pro conteúdo direito Que por sinal São muito bons Que arrogância Que pouco caso Aí depois De negociar Coitadinho do cartunizando Olha o que Ele fala do canal Dos outros Mano Olha isso Os outros Não vai ficar mal Com isso Não Só o coitadinho Pode ficar mal Né Os outros Não fica não O gaveta Não pode ficar mal Não Não Tadinho Só ele fica Depressivo Vizinho Ah mano Pelo amor de Deus Cara Não Vá Vá Merda Essas pessoas Que defendem ele Tá Com todo respeito Não dá não Vai Não dá Não dá Não sei como é que tem pessoa Que passa por Existe Pensar que o cara Que eu adorava acompanhar Que me divertia Fosse Você assim A decepção que eu senti Assistindo ele desmoralizar O trabalho de toda uma galera Que se esforce pra cacete Pra entregar um conteúdo Diferente é muito grande Que decepção Meu parceiro É o seguinte Em mim deu tudo Ódio Decepção Ih Eu nem conheci esse cara Também mano Fiquei conhecendo agora Ih Dando ódio Tudo 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 Eu destino Ódio Sai ódio Pelo meus olhos Pelo cartunizado Tá Ai Preciso respirar um pouco Com ar puro Pra ver se eu fico mais calmo Sem ódio Pra ver se eu libero Esse ódio do meu coração Tirar isso aqui Porque eu não quero ter cartunizando Nem ódio no meu coração Não quero ter esse cara No meu coração O que se torna ainda pior Quando ele finalmente entra Pra assistir alguma coisa Porque Na boa Me diz aí Eu vou colocar o vídeo dele reagindo Eu quero que você Tente entender alguma coisa Do conteúdo original Ele tá narrando a história De novo Ele tá narrando de novo isso Como assim estranha a volta O que ele tá fazendo Ele só tá narrando O que já aconteceu mano Que estupidez Que estupidez E aí Entendeu Na boa Eu não Viu o que o cartunizando Falou Ele só tá narrando O que aconteceu Meu irmão Ele só está narrando O que aconteceu Deixa eu te falar Com uma puta De uma edição De fundo Esse cara não entende Esse cara é cego Ele não enxerga não Que tem uma puta De uma edição Na cara dele Não entendi Não entendi nada E olha que eu também Assisto vídeos acelerados Mas eu ainda não cheguei Ao ponto de sair pulando A timeline E assimilar O que tá acontecendo Agora é sério Ele não se dá o trabalho De assistir o vídeo De ninguém Parece que só porque É em português Porque é um conteúdo brasileiro O cara tem dificuldade De assistir Tem que acelerar o vídeo Tem que ir pulando Ele todo Basicamente nessa parte Do vídeo aqui A câmera do meu celular Tinha descarregado Então na verdade o celular Só que eu vou ter que Vai ser narrando pra vocês Essa parte aqui Tá rapaziada Mano O cartunizando Ficou literalmente O tempo todo Pulando o negócio Só porque o negócio É em português Deu pra entender nada Do vídeo que ele tava reagindo Eu fiquei tipo What the fuck What the hell Deu pra entender nada Fih Que que Meu Deus Se fosse gringo Com certeza ele não pularia assim Acontece do contrário Algumas vezes durante a live Ele colocou conteúdos gringos E se tu reparar Além de reproduzir Na velocidade normal Ele realmente assiste ao vídeo Ele não fica pulando Igual maluco Vocês acham o vídeo De brasileiro bom Porque vocês não viram O vídeo do Lime não Mas olha a intro desse vídeo Me diz se isso não é a melhor coisa De todos os tempos Ah se vocês acham O conteúdo do BR bom É porque vocês nunca viram O vídeo do Lime não Vê o vídeo do Lime não Que é a melhor coisa do universo Só porque é gringo Nananana Melhor intro do YouTube Do YouTube Em geral Muito bom cara Fucking hell É assim que se faz um Um lance É assim que se faz um vídeo Cara É assim que se faz um vídeo Cara Fuck off Obrigado pelos ensinamentos Mas na boa Eu já vi melhores E juro que foi no YouTube Brasil Em celbit Péssima Tropia Rentone Vod Tem uma galera Que faz umas introduções Que olha Tenho pena De tu não saber português Até aquela isento De minecraft Era melhor que esse E saindo desse gringo Aí velho Pelo amor de Deus Ele reagiu como se fosse A melhor coisa do mundo Velho Meu Deus do céu Eu também conheço Muitas outras introduções BRs Muito melhor que isso daí Cara Meu Deus Ele não pulou nenhuma parte Do vídeo Realmente Cara Ele nem falou nada Na parte lá Esse mente ficou concentradão Vendo a intro Tá ligado Agradecer ao celbit Por ter reagido No seu vídeo Então saber que ele não gostava Foi muito estranho Mas pior ainda É a forma com que ele disse isso Escolham aí cara Vale lembrar que eu não gosto De nenhum deles Ok Oh my God This is so bad Eu tenho muito controle E não tipo Eu tenho muito Muito controle E não Dar strike Nesses caras Tá ligado Eu não tenho um milhão Eu só não dou strike Nesses caras Só não ter esses vídeos do ar Que eu sei que ia dar merda Tá ligado Esse cara é grande Ia dar uma merda Se eu fizesse isso Mas eu queria fazer mano Eu não tenho um milhão O cara me marcou véi A audácia do cara De pegar meu vídeo E ainda me marcar É tipo cagar na minha porta E falar E tocar a campanha E falar Olha pra mim Olha pra essa bosta Que eu fiz Eu não tenho um milhão Porque vocês ficam pegando Minhas visualizações Ao invés de pessoal ver meus vídeos Ficar vendo vocês mano Bom Pelo que vemos aí Meio que o cartunizando Ia dar uma de Metaforando Sério Ele ia dar strike Em canais véi Só porque reagiu ao vídeo Sendo que tá dentro Do Fire User Sendo que ele faz Também conteúdo Às vezes Usando o dos outros Ele ia fazer Essa hipocrisia Aí ele ia ser Mais cancelado ainda Meu Deus Ai vocês tão tirando Meus inscritos Pelo amor de Deus Cara Os caras reagindo Ao teu vídeo Estão até ajudando A divulgar para mais pessoas Tá ligado véi É isso Eu não preciso dizer Mais nada sobre Ver se eu consigo achar O vídeo Que 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 tava Combatendo Como é não Discutindo Competindo Caramba Difícil falar português Holy fucking shit Meu Deus Isso é muito cringe Mano Mano Se até pro Digo Falar que isso é cringe Tá complicada a situação mesmo Mano Dá um ódio Dá um ódio Quando ele fica No meio do coisa Cara Cartunizando Pelo visto Ele não sabe nem pronunciar O português direito Quem dirá o inglês O inglês Então Eu não sei qual é o pior Pelo visto Que eu vi no vídeo Do Digo Mano Basicamente O inglês Do cartunizando É muito triste É muito Precário Bom Pra encerrar o vídeo Com chave de ouro Eu vou ler o comentário Desse cara aqui Mano A teta tem duas semanas Mas ainda tem uns moleque Que querendo surfar No hype do cara Tá No hype do cara Seria no hype do cartunizando Nossa Que hype É um hype negativo Se fosse um hype bom Assim Tá Beleza É Cara por views Melhora moleque Aí botando aqui A teta tem duas semanas Então só pra falar Se você pensa igual esse cara aqui Ou sei lá o que Se você pensa assim Se acha isso também Paga um editor pra mim aí Que eu vou tá fazendo vídeos De assuntos mais rápido Tá E não vai ter mais Duas semanas de atraso Então é isso Eu vou encerrando o vídeo por aqui E até o próximo Fui Esse vídeo deu trabalho Pra caramba pra editar Então deixa o like Que é rapaziada Fui 30 minutos aí Pra você Que é rapaziada Que é rapaziada